Rodolfo e Tayla Cerda, então, pessoal, estão curtindo Angra dos Reis, um lugar magnífico, né? E ele aí, e ela fazendo exposição, né, da figura deles, né? O Rodolfo da dupla Israel e Rodolfo e a sua namorada Tayla Cerda. O Rodolfo da dupla Israel e Rodolfo da dupla Israel A CIDADE NO BRASIL Voodoo A CIDADE NO BRASIL Voodoo 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 Obrigado.